E morreu, Dom Helder favoreceu os pobres do mundo inteiro Helder favoreceu o pobre do mundo inteiro Dom Jubi foi seresteiro, Gonzagão foi majestade E Capiba deixou saudade pra o carnaval brasileiro Se na triste corrida olhava triste pro carro Piscina, volante, agarro pela última vez na vida No seu carro deu partida, sai o danado corrente No seu carro deu partida, sai o danado corrente Lá na curva foi batendo, cavou um poema alarmando E a rede globo mostrando, vai e surpreender a morrer Ailton Senna morreu no prêmio de São Marino Chorou adulto e menino quando isto aconteceu E ninguém ainda esqueceu do São Rodrigo, Gonzagão O litoral ao sertão se lembra da majestade E também fico saudade da voz de fez da minha Na curva do Tangureu, Ailton Senna bateu Poucos minutos morreu de um acidente cruel Até o danjo do céu é poder o Senno Dum Até os anjos do céu é poder o Senno Dum Qual a corte foi um que viu o que aconteceu O nosso Brasil perdeu o rei da Fórmula 1 Ailton Senna acabou Aos 34 anos Venceu muitos veteranos Mas seu carro capotou O sangue no chão picou E o povo lamenta a sorte O sangue no chão picou E o povo lamenta a morte Ailton Senna era forte Venceu mais de uma corrida Foi correr atrás da vida Se encontrou com a morte A princesa da Diana Em um passeio em Paris Em uma noite feliz Em um final de semana A princesa tão bacana Mas veio a morte e venceu A princesa tão bacana Mas veio a morte e venceu A Inglaterra tremeu O mundo se abalava Quem fosse Cristo chorava Só quando a princesa morreu Venceu mais de uma carreira Alamboste ele venceu Muito na vida correu Beijando a nossa bandeira Suor a derradeira Chegou sem ele esperar Suor a derradeira Chegou sem ele esperar Eu vi Senna se acabar Na curva do tamburelo Ficou Rubim Barrichello Pra assumir seu lugar A princesa vim ajudava Seguço de aleijado E uma nessa citado Quem a ela o procurava Ela nunca lhe negava Essa bunda dela tia Ela nunca se negava Essa bunda dela tia Chorava rei e rainha Na morte da princesa Morreu a mãe da pobreza Que as da terra tem A Inglaterra também Chorou tanto de tristeza Com a morte da princesa Que tanto fazia o bem Nunca ofendeu ninguém Daqui ou de outra terra Nunca ofendeu ninguém Daqui ou de outra terra Só se acabar Só se acabar quem não erra Morte só causa desgosto E o tempo cumpre o rosto Do povo da Inglaterra Eu ontem fui no sertão Pra ver a seca de perto Aparecendo um deserto Morreu a vegetação A terra abrindo o rachão Que acaba o homem deitar A terra abrindo o rachão Que acaba o homem deitar O fazendeiro coitado Ajoelhado e razão E a filha dele chorando Sentindo a falta do bar O sertão tá se acabando Sertanejo corre o risco As águas do São Francisco É quem estão irrigando Se vê a terra rachando Queimada pelo sol quente Se vê a terra rachando Queimada pelo sol quente Se alguém planta uma somente Ninguém vê ela nascer Que dá pra gente dizer Que Deus esqueceu da gente Quando ela seca no sertão Seca, rio, seca, riacho Mamei em um lago cacho Morre toda a plantação O coitado do patrão Aumenta mais seu desejo O coitado do patrão Aumenta mais seu desejo Falta leite, carne e queijo O gado não reproduz Só tem da gesta que azuis Na vida dos sertanejos Os aços estão secando As lagoas não tem água A pobreza sente mágoa Vendo os filhos chorando As águas se acabando Ficando um bosque esquisito As águas se acabando Vendo um bosque esquisito Ciganços de cabrito Espalhados pelo chão E a criança sem pão E a criança sem pão E implora chora com grito O sertanejo não tem mais força pra trabalhar Como é que vai caminhar Sem ajuda de ninguém Olhar pro céu de amém Meu Deus, quando vai chover? Olhar pro céu de amém Meu Deus, quando vai chover? Seu governante não vê A sua lágrima caindo E o seu filho pedindo comida Pra não morrer O pobre do sertanejo Tem que ir pra outro canto Derramando lágrima e pranto Sem sentir fome e desejo Sentir saudade do queijo e da palha da panela É brincade do queijo e da palha da panela Morando numa favela De uma pobre cidade Chora lagmas de saudade Da terra que nasceu né Quando ela seca no sertão Ninguém pode trabalhar Chegar ou menos plantar Milha, fava e algodão A seca no meu sertão Quem vale o povo é Jesus A seca no meu sertão Quem vale o povo é Jesus Sem água ninguém tem luz O peixe não se espalha Com sede ninguém trabalha E nem terra seca produz Não tem água na lagoa Ninguém palace a barranca Voou triste a asa branca Todo passarinho voa E no rosto da pessoa Se vê desgosto profundo E no rosto da pessoa Se vê desgosto profundo Água no açude fundo Ninguém faz o que puder Parece que Jesus quer Queimar o rosto do mundo Quando a cama canta cedo O sertanejo enlouquece De pressa desaparece Cai dentro do alvoredo Só volta de manhã cedo Com um jeito de loucura Só volta de manhã cedo Com um jeito de loucura Despreza a agricultura Deixar a terra do nada Chora de mão Calejada De bater na terra do E é que a agricultura Não tem esperança nova Não tem semente na cova Que a terra tá muito dura No meio da noite escura Só se vê lamentação No meio da noite escura Só vem ver se lenta a pão É o sol queima no chão Ninguém bebe, ninguém come E as crianças com fome Choram de bebê no pão A seca no nosso estado Fez grande destruição Acabou com plantação Deixou o sol do rachado O agriputo coitado Que não desapareceu O agriputo coitado Até desapareceu O bem que tinha Amor Da fazenda A peredinha Até o pato que tinha O sartanejo comeu Oh Manuel, já é hora De se deixar o sertão E joga curisco no chão Pra jogar samba pra fora Se não alguém vai embora Sem gostar dessa sambada Se não alguém vai embora Sem gostar dessa sambada Vamos andar na outra estrada Vamos bater pra doer Que é pra ninguém não dizer Que a gente não se embonar Do carreira o resto O facão A vara de dia foi Só lembra que um dia foi Um herói na profissão Quando o ia pro sertão Entrega a sua encomenda O ia pro sertão Entrega a sua encomenda Do engenho Resta doenda Do galavão Talejada Do galavão Esta versada No cercado Tá fazendo Se vê na escuridão O povo se lamentando As criancinhas chorando Sem ter água, leite e pão A tristeza do sertão Todo mundo está sofrendo A pobreza está padecendo O mais tremendo negrume Vendo a luz do vagalume Se apagando e se acender A culpa do é o ninho Por esta transformação Vento forte e furacão Até no país vizinho No lugar de canespinho Como é que eu vou Ser feliz No lugar de canespinho Como é que eu vou Ser feliz O missionário diz O mundo está se acabando O povo não está ligando O que a escritura diz Se vê em todo lugar A fome causando a ponta E a crise chegando pronta Só para nos maltratar O homem sem trabalhar Sem grana e sem residência O homem sem trabalhar Sem grana e sem residência Os filhos sem paciência Pelo leite implorando Vendo as mães trabalhando Nas frentes de emergência Os homens estudaram tanto Descobriram a epistida E nossa terra ferida Começou mudar de canto Eu vou pedir pra meu santo Pra me dar boa semé Vou pedir pra meu santo Pra me dar boa semé Nossa terra é o santo Produzir o nome de uma fada E nossa terra é cansada Como é que vai dar pra bem Vou cantar desafiando Torcedor e mestre mole Vou cantar desafiando Por que quem comigo Quando vê minha bengala Me insulta depois Se encala Volita depois A raçada é o santo A raçada é a barra querida Deus em você dá um poder A raçada é a barra querida Vem de você tão potente Me diga a boca da gente Dê uma pise limar Do pezinho olheiro barrado Se você for fabuloso Do meu laço não escapa Se você for fabuloso Do meu laço não escapa Por que o tempo Se eu for fabuloso Se eu for fabuloso A raçada é a barra querida A raçada é a barra querida Por que você tá do choro A raçada é a barra querida Por que você tá do choro Me fala Nossa Senhora Essa madrugada linda Não tem você ainda Eu vou dar em você agora Mexe que coloca rima Nos lugares que não cabe Mexe que coloca rima Nos lugares que não cabe É melhor que não se cabe Não me insulte e fique mudo Por que quem não sabe tudo Não sei que respeita quem sabe Eu tô morrendo de saudade Neste meu maracadu Neste meu maracadu Eu tô morrendo de saudade Neste meu maracadu Vou dar um banho de fio e fazer uma propaganda Se for cantando firanda Eu canto mais do que tu Deus me dá um passaporte Deus me dá um passaporte Voa onde o diabo mora Deus me dá um passaporte Voa onde o diabo mora Mota o satanás com fora Deixa o lucifo atrancado Eu tô morrendo de corrente Cadeado Doito e Rua Minha torcida atorada Gabinete Eu gabinete Minha torcida atorada Gabinete Eu gabinete Minha tambida é azeite Eu diga que tá doente Deu um pulo em minha frente Que eu vou matar de café Vou passar a noite inteira Só me te desafiando Uma hora da noite inteira Só me te desafiando Sem bandido e machucando No meio da sua torcida Pisando em sua ferida Dada em você e mandou Hoje na minha cidade Preparei minha doada Hoje na minha cidade Preparei minha doada Esta minha salvada Não quero grito nem choro Caldino eu vou pro cor E sua torcida calada Já é galvão reconhecido Por campeão de sambarada Já é galvão reconhecido Por campeão de sambarada Foi me pegar na virada Cortar você de chicote Que todo mestre pichote Morre levando a barra Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Cantando sério E causei a alegria Eu cheguei Cantando sério Compartei a alegria Tanto jeito que eu queria Cantando nesse terreiro Acabei com o violeiro Não adianta você Dizer que estudou e leu Não adianta você Dizer que estudou e leu Porque se não aprender O vocabulário certo É melhor sair de perto Que quem manda aqui sorrir Caracelha barra querida Doutor eu estou sambar Caracelha barra querida Doutor eu estou sambar A torcida está gritando Nessa madrugada ainda Não tem você ainda Porque você está chorando Meu tênis carrega-samba Vai ser envoltado Meu tênis carrega-samba Vai ser envoltado Se você cantar errado Chegando em minha estação Ou descarrega o vagão Ou segue moralizado Ah, 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 ah Ah, 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 querida O Palácio da Rima, sou o dono do tesouro O Palácio da Rima, sou o dono do tesouro Estar perto de um idiota, um poeta sem respeito Com um chupete, um pacete, com bater na tua voz Ministro da da Torcida Que o Ministério da Morada faz bonito o mundo Módulo do tesouro Arranatou o Domingo Movimos o poeta cantando E o Vagando um pueta no lago O deixe meu abração Pra mulher e pra menino Pra cuscuz e prozino E pra Manuel Damião E de você não escapa E de você não escapa Capim, Gabi, Tacaca Pulou no meio do terreiro H.I. Roro e Moeiro Toda fibona, Magal Para a soia, para a deusinho Tence com o areu e já vou Para a soia, para a deusinho Tence com o areu e já vou Vou sair de cinco horas Como a gente contatou Silêncio, minuto, silêncio Silêncio, silêncio Silêncio O portadilho enlouqueceu O portadilho enlouqueceu O que é que me perdeu Que eu acabei seu cartaz Tu corre velho e não faz O samba que é que faz Porque eu vi no seu pacote Porque eu vi no seu pacote Pois samba pequeno e pouco E você no pé do tuco Apanhando o discote Minha pisada é assim Minha pisada é assim Foi matéu até o fim Nesse final de semana Que até do Havaianna Tava torcendo O que eu vi no seu baú O que eu vi no seu baú Foi samba até imofado E você desmoralizado Sem samba maraca O portadilho enlouqueceu O portadilho enlouqueceu O portadilho enlouqueceu Acabei seu maracatu Minha língua não dá topo Se for canção do galope Eu canto maraca o que O portadilho enlouqueceu O que eu vi no seu açude O portadilho enlouqueceu Foi o seu pacote Foi o seu pacote Fumando e você se afogando Sem encontrar quem não ajuda A minha noite no fim A minha noite no fim A minha noite no fim Nessa madrugada linda Tem contado o meu recado E no galope O portadilho enlouqueceu 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 O que eu vi na sua beia, o que eu vi na sua beia, foi você na minha rede, peso não, pega o aparelho, estambando e levantei. Sua torcida correu, uma torcida correu, o que aconteceu na porta do menino, que o padrinho já tá vindo no sábado a curto, foi. O que eu vi no seu terreiro, 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 mas Araçoiaba viu, sua torcida parada e Araçoiaba calada e a sua fama caiu. Araçoiaba querida, canta samba é meu orçado, Araçoiaba querida, canta samba é meu orçado. Hoje eu tô preparado, não quero grito nem choro, tá bom se levando o cor e os palha sem vergonha. Hoje eu vim pra escrever, meu nome no seu terreiro. Hoje eu vim pra escrever, meu nome no seu terreiro. E deixa seu leão parceiro dentro da jaula trancada e o seu nome eliminado do carnaval brasileiro. Eu cantei um verso bonito, minha torcida vai ver. Eu cantei um verso bonito, minha torcida vai ver. Se pensar quem me derruba é quem vai levar estouro. Se pensar quem me derruba é quem vai levar estouro. E se disser desaforo eu lhe pego e boto a ganga. Se correr o povo manga, se me surtar leva a cor. Minha torcida adorada, já me deram parabéns. Minha torcida adorada, já me deram parabéns. Nunca maltratei ninguém a espirar minha espalha. Sem merda da tua laia, morrer não dá a linha de ninguém. Manoel se for comer, pirão da minha panela. Manoel se for comer, pirão da minha panela. Cuidado que eu botei nela, dez temperos diferentes. Quem mastiga quebra os dentes, quem engoli, quem magueira. Acabei com o vioreiro, que era o mal assombrado. Acabei com o vioreiro, que era o mal assombrado. Já vai com o rebolado, não é todo meu assunto. Bota a ganga aí, a mútua e vou pra cavalo. Bota a ganga aí, a mútua e vou pra cavalo. Só não dou mais em você, com pena de fulazino. Se precisar de Galdino, você já sabe eu quem sou. Se quer moral eu lhe dou e se quiser sabe eu lhe sim. O coitado do Zé Galdino não se apresentou-se bem. O coitado do Zé Galdino não se apresentou-se bem. Aqui não tem parém, quero seguir meu destino. Com medo que nem Galdino não ensinava a ninguém. O coitado do Zé Galdino não se apresentou-se bem. O coitado do Zé Galdino não se apresentou-se bem. O que foi chamado do Zé Galdino? O coitado do Zé Galdino? O que foi chamado do Zé Galdino? O coitado do Zé Galdino não se apresentou-se bem. Se pensar que me segura, é melhor ficar de fora Se pensar que me segura, é melhor ficar de fora Chame o povo e vá embora, que quando eu entre em combate A minha bengala bate 10 mil pancadas por hora Araçoiaba querida, o meu verso se abafa Araçoiaba acredita, que o meu verso se abafa Vou jogar uma tarrafa, quero ver você cair Cuidado pra não subir na boquinha da garrafa Eu vim pra cair em você, não vou perder meu palpite Olha aí você, não vou perder meu palpite Não conheço quem é vinte, você derra como um bode Que eu me queima seu bigode com boba de dinamite Tô no meio da torcida, preparei minha sonora Tô no meio da torcida, preparei minha sonora Fala Nossa Senhora, me indefendo como um bode Dê um beijo e meu bigode, vá me levar por agora Manoel, eu tenho um sítio, se tiver desempregado Manoel, eu tenho um sítio, se tiver desempregado Vá pastorar o meu gado, que eu lhe dou o que comer Que é melhor do que viver, me entende cantando é Coitado do Galdino, hoje ele enlouqueceu Coitado do Galdino, hoje ele enlouqueceu Tô comigo e perdeu na hora do vai e vem O que é que você tem, passando a mais do que? No sítio vai trabalhar, limpando cana e bambu No sítio vai trabalhar, limpando cana e bambu Pastorando, pois é, vou batendo arame e estaca Que a sua cultura é fraca pra cantar maracatu Araçói a barra querida Aprendi me defender Araçói a barra querida Aprendi me defender Aprendi me defender Eu uma fiz em você e acaba o seu tabu Vou deixar o papo de burro tocar o coro em você No sítio tem um açude Por detrás de um serrote E eu quero que você bote água três vezes por dia Pra não faltar água fria no colcho do meu carro Eu cantei galope novo Porque eu sou preparado Eu cantei galope novo Porque eu sou preparado Tô conta do meu recado Jesus Cristo deu saúde Não entre num devassude pra não morrer e afogar Você vai pra chiqueiro Digné, piru e pato Vacinar cachorro e gato Mas eu lhe pago com gosto Que é trabalhador disposto por todo o preço Mas não há apis e lhe mato Vejo o que eu vou lhe dizer Procurei me defender Vou lhe bater de querer Se tiver cachorro aqui Esse cachorro é você Você vai olhar o cinto De mamão, manga e banana Você vai olhar o cinto De mamão, manga e banana Mas se cortar eu acana Se você vê nem da fé Eu desconto pelo pé Nos salários da semana Você me chamou cachorro E eu não sou de simular Você me chamou cachorro E eu não sou de simular Caldino eu vou preparar Tô na hora de sair Se tiver cachorro aqui Você me sai vacinar A faxina da cocheira Eu quero que você faça Mas de noite eu dou cachaça Na bifura e rapadura Que quem nunca viu fartura Com paque é besteira Eu entrei no samba hoje E dei conta do recado Eu sou manifestado Comiga a boca da quente Se tiver gato doente Você correu o passo na hora Voletar foi-se machado E já deve picareta Voletar foi-se machado E já deve picareta Facão, enxata e marreta Mas se sume ferramenta Eu lhe quebro o pau da venta Com essa bengala preta Eu cantei galope novo Hoje aqui na passarela Eu cantei galope novo Hoje aqui na passarela Trostando galope e pela É que você não respeita Que a sua bengala preta Você apanha com ela Lá você vai ser vigia Cheleleu e cocheireiro Só você vai ser vigia Cheleleu e cocheireiro Tatorista e camiteiro Que quem é meu empregado Tem que trabalhar ao seu lado Pra poder ganhar dinheiro Hoje eu tenho um recado Vejo o que aconteceu Hoje eu tenho um recado Vejo o que aconteceu Lá você vai ser capanga Carreirinha operador Lá você vai ser capanga Carreirinha operador Só não pode ser feitor Porque não aprendeu ler Mas se quiser aprender Zé Caldiné é professor Eu acabeçou o valor A torcida está a mandar Eu acabeçou o valor A torcida está a mandar E ninguém nem tô ligando Na torcida do menino Tira contra o Zé Caldino Que seu papai já mandou Você vai andar armado Com uma torcida e banda Você vai andar armado Com uma torcida e banda E de noite vai pra varanda Tu calhar o meu terreiro Que quem quer ganhar dinheiro Faz tudo que um patamar Eu cheguei de maneirinho E dei conta do recado Eu cheguei de maneirinho Eu cheguei de maneirinho E dei conta do recado Veja que eu tô preparado Já que nesse terreiro Um pio fraco sem dinheiro Como é que tem de emprego Lá você vai roça-mato Limpa a força e corta a cana Mas se furar a semana Eu tiro remunerado E se falar abusado Pego os mulões É Galdino de Imbueno Já acabou no meio do pôr É Galdino de Imbueno Já acabou no meio do pôr Não quero ver água Eu surro aqui no Linharinga Cuidado do país Tô venga Não dá gola Teu perco Com meu bolho E meus cavalos Eu quero cuidar de trato Eu quero cuidar de trato Mas se eu ver um carrapato No meu gato de ringosa Lhe amarro com uma corda Doe uma brisa Meu povo já é soiaba Minha praça até minha Meu povo já é soiaba Minha praça até minha alma Galdino ninguém reclama Que eu dei conta do retrato Se tu é carrapato Pega o carrapato Lá você vai fazer feia E botar água na cozinha Fazer ninho de galinha Vá reterreira e calçada Calado sem dizer nada Porque lá a ordem Eu cheguei aqui agora Vi a torcida cantar Eu cheguei aqui agora Vi a torcida cantar Nem liguei, nem tô ligando Eu já que nesse terreiro Sou o cano do puleiro Minha galinha tá bom Lá você vai fazer broca E envenenar formigueiro Lá você vai fazer broca E envenenar formigueiro Escovar pai de chiqueiro Amassar por um manhoso Que eu não quero Preguiçoso Vá de anê em meu terreiro Cheguei agora Sonhava na presença do Moreno Cheguei agora Sonhava na presença do Moreno Olha aí amiga linda Me pegou o que eu vou lhe dizer Cuidado pra não morrer Com o seu próprio veneno É pra ensinar meu louro 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 Se disser por na gracia Pra o ouro ficar dizendo Doe um ópio e lhe prendo Na minha dela É pra ensinar meu louro Na sua delegacia Eu botei o gabinete O seu café e azeite Ficou desmalarizado Se você for delegado Dá pra você no café É pra ensinar meu louro Escovar minha pontinha É pra ensinar meu cavalo Escovar minha pontinha Direitar vaca tuína Retirar mel de costiço Se não souber fazer isso Minha chibata Eu hoje cantei bonito E você de meu destino Hoje eu cantei bonito E você de meu destino Caio na frente eu domino Você hoje não me escapa Bebe o leite da vaca E de veneno É pra leva e buscar Meus meninos na escola Fazer limpeza em ganhona Mas se solta um canário Eu desconto no salário Lhe amarremita só Carrozinho, meu grande amigo Hoje eu sou o dono Onde eu sou o dono Onde eu sou o dono Em fama de empresário Hoje aqui no meio da placa Vou botar minha cacaca E o tiragosto é calar É pra fazer curativo Nas bicheiras que tem lixo Nas bicheiras que tem lixo Joga vazia de lixo Mas se disser desaforo Ele mata e tira o couro Eu cantei na minha terra Dessa vez você dispara Eu cantei na minha terra Dessa vez você dispara Porque aqui você dispara Eu apresenta teu menino Cucurdeza, caldino Eu tô pedindo dados na vaga No meu cinto tem laranja Uva, maçã e pitanga O meu cinto tem laranja Uva, maçã e pitanga Mas se sumir uma manga Ele pega e esfagaça O seu couro de espinhaço No cipode jateca Seu cipode jateca Se acabou cidadão Seu cipode jateca Se acabou cidadão Na frente do meu leão Na frente eu tenho destino Com o couro de Zé Galdino Não pega bem minha mão Depois que encheu o coxo De mel e capim pangola Depois que encheu o coxo De mel e capim pangola Tira os livros da sacola Se sente e fique estudando Que você tá precisando Dos dez anos de escola Eu aqui nesta cidade Vejo o que aconteceu Eu aqui nesta cidade Vejo o que aconteceu A falta é responder Tira o vento da cachorra Se galdinete na escola Eu já sou professor Sofrer Pra chamar você não dá Trabalhar você não quer Pra chamar você não dá Trabalhar você não quer Então faça o que puder Para não perder sossego Apenas lhe de emprego Você ficar se quiser Eu aqui nesta cidade Já fiz meu povão gritar Eu aqui nesta cidade Já fiz meu povão gritar Venha por alto de cá Que eu vou tomar sua cruz Fogo de quem tem cuscuz Nunca se dá trabalhar Nesta corrida Você começou perdendo Nesta corrida Eu me pergunto Eu tô perdendo Que todo mundo está vendo Eu lhe corta de marreta Porque quem usa muleta Não me acompanha a correr Agora eu vou preparar Minha toada Agora eu vou preparar Minha toada Preparar minha sabada Eu quero dizer Papo Mudei de maracatu Pra te matar Na sabada Na minha escola Você é analfabeto É melhor ficar quieto Não entre na minha escala Porque matuto não fala Meu idioma correto Na sua escola Vejo o que aconteceu Na sua escola Vejo o que aconteceu Na Galdineu que seu poeta Atravizante de hoje em diante E o seu progresso ruim Você está perdida Em estrada larga Você está perdida Em estrada larga Hoje sua boca amarga De santinho limpiada Porque carroça quebrada Não aguenta a minha carroça Olha Galdino Ficou desmoralizado Olha Galdino Ficou desmoralizado Eu dei conta Do recado No meio de uma laca Foi um poeta Que nem tu Fazendo só uma batata Você está atrasado Em meu cartão Está atrasado Em meu cartão Mas na última prestação Vai pagar com júri multa Porque mestre Que me insulta Passar por 10 Cadê não estou preparado Comigo a boca de aqui Cadê não estou preparado Comigo a boca de aqui Se você tiver doente Passe no meu gabinete Se eu tirar a boca Da cacete Com chavacusa Você achou a comida Que procura Você achou a comida Que procura Se não tiver dentadura Vai comer na outra panela Que quem tem boca Banguela Não mastiga a garrafa Agora eu vou acabar sua babura Agora eu vou acabar sua babura Um poeta sem cultura Ficou desmolarizado Você morre atorado Morrendo para a babura Meu peso é tanto Que quem me pega Se espanta Do jeito que você canta É melhor ficar calado Porque sujeito aleijado O peso grande não é Me pega a boca de aqui Me pega a boca de aqui No estilo diferente Mergulhei de seu açude O seu castigo está começando agora O seu castigo está começando agora Para o terno e vai embora Se cal e peça repouso Porque menino manhoso Apanha de ó e ó Eu acabei a solou Eu acabei a solou Eu farei minha loucura Diga aqui que taduí E minha fico que em minha frente Corristei de válido Pra não perder Tessa samba pra bebê Se já botou o que tinha Fica lá e desaparece, porque se fica pra desce, não por a noite Pra puta, você perdeu o tabu Você perdeu o tabu Da você do mapa e do saio, na rua gritando Que eu vou na praça, pelando, que eu meto um papamu Pra você ser como eu, falta um pedaço Pra você ser um pedaço